Fala minha gente, está começando mais um vídeo, hoje nós estamos no parque do Beach Park aqui em Fortaleza É um parque que fica na cidade de Aquiraz, 26 quilômetros mais ou menos de Fortaleza até aqui E é isso gente, vai ter muita diversão, muita adrenalina Então se você gosta de adrenalina, gosta de parque aquático, assista esse vídeo até o final que vai ter muita coisa legal aqui pra vocês Quem tá comigo aqui de novo? Alan! Então, é o nosso último dia aqui em Fortaleza e eu tô muito animado pra conhecer esse parque Vou levar vocês junto com a gente pra conhecer, vamos lá! Já recebemos a informação de que aqui no parque a gente não vai poder andar com as câmeras nos brinquedos Então, o que a gente vai fazer? A gente vai brincar bastante e depois a gente vai um de cada vez Talvez eu gravo o Alan, o Alan me grava descendo Pra poder ficar legal e poder mostrar pra vocês a adrenalina dos brinquedos, né gente? Tchau! 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 Gente, nós estamos agora aqui ó, na concentração Daquele balde que gira e desce e cai um monte de água Só que tipo ele fica, vou ou não vou, vou ou não vou Aí o pessoal fica tudo aqui esperando E a gente também tá esperando E quando virar a gente vai entrar debaixo da água Agora estamos aqui ó, em frente a esses toboáguas Porque como não dá pra ir gravando, eu vou gravar o Alan descendo esse toboágua do meio aqui ó Os dois do canto são as cápsulas, gente Que já já eu vou passar lá com certeza Agora vou esperar o Alan subir e vou mostrar ele descendo aqui pra ver Tá vindo, gente Então agora você vai ficar aqui e eu vou Só que eu vou na cápsula Não esquece de falar que é a cápsula e eu vou descer na cápsula amarela Não esquece de falar que é a cápsula amarela Não esquece de falar que é a cápsula amarela Aterrorizante Eu fui na cápsula Ela abre assim Meu, é muito estranho Dá pra ver a pessoa passando ali ó Dá pra ver? Dá É uma sensação muito estranha Porque você tá assim ó Aí do nada o negócio abre E você cai de bunda Sei lá, é muito estranho Sem chão, sem nada Alguém acenando ali Vamos ver quem é que vai descer Será que é Diogo? Vamos ver E aí, achamos que você não ia descer Não, é porque tinha um monte de gente na frente Sabe qual é o nome do brinquedo? Não Você viu? Não Arretado Arretado, é isso mesmo Arretado O bicho é tão arretado Que tem uma fila de gente lá em cima Tipo, vamos, vamos, vamos O cara tá deixando todo mundo passar na frente Porque ele tá decidindo se ele vai Esse é... Esse é... É bravo Eu desci na cápsula e logo em seguida já voltei Já desci nesse Você senta ali e já não viu o estiro É, ele é pior que o Insano Porque ele já faz assim de cara O Insano ainda faz assim e depois desce Exato E aí E aí O Alan vai descer agora nesse tuboado aqui, ele é exatamente só isso aqui, só que ele é 2 metros e meio de profundidade, então dá maior adrenalina quando você desce, mas quando você cai, porque você não sente o pé, você não sente o chão, entendeu? Vamos ver qual a sensação de descer desse negócio. Não dá chão? É bom, vai lá, agora quem vai descer sou eu, você vai no verde, então eu vou no azul. O Alan vai descer, ele vai descer. O Alan vai descer. Entrou água, tipo assim, no nariz e fica aqui na garganta. Nossa, mas é muito, muito bom. De verdade. Não, é só essa quietinha aí. Então vai. Vai lá. Agora, gente, vamos subir toda a escada do Insano, mas o Alan não vai descer. A gente só vai subir pra tirar foto, porque não pode descer do celular. E quando eu for fazer a queda, o Alan vai me gravar. Estamos subindo as escadas do Insano, e olha isso, gente. É muito alto, muito alto. O coração começa a bater forte. Quando a gente tá subindo, o coração começa a bater muito forte. É sério. E você vai subindo, vai subindo, vai subindo, parece que nunca chega. É muito cansativo. Vamos continuar o percurso. Meu Deus, falta pouco, ó. Daqui de cima dá pra ter uma ideia da altura, que é isso aqui, ó. Você consegue ver tudo. E a praia. E é isso, eu vou encarar? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 E é isso. A próxima vez tem que vir com uma almofadinha assim, por baixo do chão. É verdade. Daí dá pra vir umas 20 vezes. É isso, gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilha com o mundo. E deixe seu like se você gostou desse vídeo também. Ok? Beijão, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Ah, se você não acompanhou os outros vídeos daqui de Fortaleza, faça a maratona aí no canal e veja todos os outros vídeos que a gente fez, gravou e colocou aqui, tá? Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Beijo. Tchau.